Se eu pudesse falar, definir, né, cafeicultura, definiria como resiliência. Nós já estamos, nossa família já está no café há mais de 50 anos, né, e a gente já passou por muitas adversidades, né, muitos problemas climáticos. Que foi, inclusive, o que fez nós migrarmos para o cerrado, né. E com as mudanças climáticas que têm ocorrido, a cada ano tem sido mais desafiador, né. Cada ano uma surpresa. E esse ano nós tivemos várias coisas juntas acontecendo, né. Além da geada que atingiu muitos amigos cafeicultores, né, a região foi bastante atingida, a região do cerrado, né. Ainda uma seca muito forte, né, de seis meses sem chuva. Também prejudicou demais a florada dos cafés, né, o pegamento da florada. E no nosso caso ainda, em particular, ainda tivemos o fogo aqui no nosso benefício, né, que destruiu toda a nossa estrutura de benefício aqui, inclusive com máquinas que a gente tinha recém adquirido. Mas o cafeicultor tem por característica ser forte, né, ser resiliente. E nós temos que continuar, né, seguir firmes aí com fé que tudo vai dar certo. Tem que acreditar que Deus tem um propósito pra nós, né, e que esse propósito, tudo que acontece na vida da gente, tem algum propósito, né. Depois da tempestade, tem a bonança, né. É isso que a gente acredita aí. No café, nem todo que é negativo nos traz coisas ruins. A exemplo, o final do meu sogro, Gerson Naimeg, após uma grande encheada no estado do Paraná, ele comprou as terras em Minas. E nós viemos para cá. E hoje, agora, este momento, a grande felicidade nossa é produzir café em Minas. E isso é uma grande alegria. E queria deixar uma mensagem aí de perseverança, né, de confiança, em dias melhores aí, pra todos os nossos cafeicultores. E hoje, agora, este momento, a grande felicidade nossa é produzir café em Minas.